Eu estou rodando o Brasil para aprender um pouco mais sobre as fazendas totalmente conectadas, as Smart Farms. E vou te falar, viu? É bom demais ver de perto as verdadeiras conexões entre a terra, os produtores e as famílias. Se você quer conhecer essas histórias e descobrir o que é tecnologia no agro, acesse as redes da John Deere e venha comigo para o Safra de Inovações. Obrigado.